Bom dia. Hoje eu não vou falar no grupo não, porque... Por quê? Eu não vou falar hoje porque eu tô com raiva de ontem. Ninguém quis filmar eu pescando, agora hoje também não vou falar. Tem uma cara de força. 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 fala amor fala amor aí peixinho de estela pesadinho bonito peixe no fundo massa de fundo a a bruta a bruta de fundo de fundo eu tinha perdido um aqui é bem fundo ó foi pra conta lá fishing tour e aí